É conversa a ribeira, é das águas de maço, é o fim da canseira, é o estrepo, é o chão, é a má estradeira, passarinho na mão, é a grande atiradeira, uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma ponte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, o fim do caminho. Música 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 Música